Adobe InDesign CC, salvando o arquivo. Então, pois bem, é importante mostrar isso para você agora, porque se você fizer qualquer coisa que começar a trabalhar e não aprender a salvar, você pode perder o que você fez. Então, por isso é importante a gente já mostrar para você já esses procedimentos de criar arquivo e de já salvar, de processo de salvar. Então, olha só, menu arquivo, menu file, save. Nós temos aqui, ó, três opções, salvar, salvar como, o famoso Save As, e salvar uma cópia. Qual a diferença? Bom, o salvar é quando você ainda não salvou o documento, como aqui assim, nós criamos o documento, uma estrutura, digamos que você já tenha desenvolvido aqui o seu trabalho, e você não salvou ainda, está aqui, ó, sem título, né? Então, ele não está salvo. Então, se você não salvou, você corre um sério risco de você perder o seu trabalho, caso você feche o programa ou dê uma pane aqui no sistema, estou no Windows, né? Então, a gente sabe que o Windows, ele é bem estável. Ou, por exemplo, eu estou no notebook, mas se você estiver num PC de meses, tem uma queda de energia, você pode perder o seu trabalho. Mas aqui, ó, também no arquivo, salvar. Sei, famoso Ctrl S. Então, você vai escolher o local onde você vai salvar o documento, aqui na pasta documentos, eu vou salvar aqui no desktop, na minha área de trabalho, aqui naquela, na mesa de trabalho do Windows. Olha só, o formato do InDesign é esse INDD, INT, 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 DESIGN, INT, DESIGN, tá? Então, eu vou colocar o nome aqui, vou colocar aqui, exemplo, exemplo, salvagem, tá? E aqui eu escolho, olha, save, salvar a tipo. Então, se eu quero salvar no modelo CC 2017, documento, que é, então, a estrutura do nosso trabalho, ou se eu quero salvar um template. Template vai ser tipo um modelo, que na hora de criar um arquivo novo ali, como eu mostrei antes pra você, ele já vai aparecer esse template lá, com essas configurações, pra você não precisar toda vez, né? Digamos que você use bastante essa estrutura, com essas medidas, A4, com duas colunas, então você não vai precisar sempre criar, então você já vai ficar pronto. Então, eu vou escolher aqui, exemplo, vou salvar. Aqui está, então, exemplo, salvar, ponto, INDESIGN. E INDESIGN, ó, FILE. Pode ver que agora o salvar já não está mais ativo. Agora aparece o SAVE AS e o SAVE COPY. O que é o SAVE AS? O SAVE AS permite que você, o salvar como? Permite que você salve esse mesmo documento, mas num formato diferente. Por exemplo, ó, eu posso salvar, por exemplo, num outro local, com esse mesmo formato, INDD, ou eu posso salvar, por exemplo, ah, eu peguei template antes, né? Eu peguei template, não salvei no documento, tudo bem. Então, olha só, ou você pode escolher um outro formato. Não, agora eu quero salvar, por exemplo, então, na versão documento. Antes eu tinha salvo na versão template, aqui está, ó, INDESIGN template, INDT, INDESIGN template, por isso que eu tenho template. Não, eu quero salvar agora no formato documento. DOCUMENTO. SALVAR. Então, o salvar como? Permite que você salve num outro formato, tá? E sim, você pode ir salvando em vários formatos, ou num local diferente. Agora, nós temos o salvar cópia, o salvar uma cópia. Salvar uma cópia, então, é muito parecido. Na verdade, é quase a mesma coisa, porque você também tem as mesmas opções aqui, ó, que você pode salvar documento, um template, e também escolher um local para você gravar. Então, SAVE AS e salvar uma cópia. Na verdade, por padrão, pela definição, por exemplo, do Adobe, o salvar uma cópia seria você salvar uma cópia idêntica ao que está aqui, tá? Então, ele salva uma cópia idêntica do que está aqui, que seria, então, o formato documento, só que você também pode escolher outro formato aqui. Então, acaba ficando, né, praticamente igual ao SAVE AS, que é salvar cópia. Beleza? Então, olha só, depois que você salvou, aí você pode abrir, no arquivo abrir, então, você vai abrir um documento salvo, ok? Então, você pode abrir, por exemplo, um template para você trabalhar em cima dele, ou salvar o documento que você fez. Vou fechar isso aqui, ó. Fechei ele, e eu vou abrir, então, o documento. Aqui está, então, o meu documento salvo. Ó, eu quero abrir ele normalmente, quero abrir ele normalmente, tá? Ou eu posso abrir uma cópia dele, eu quero abrir ele normal. Abrir. Aqui está, então, o meu documento salvo. Então, olha só, barbada, né? Então, assim, você cria um documento, e você salva um documento, e você aprende a salvar, para você não perder ele nos formatos que você desejar. Ok? Então, é isso aí. Pratique. E vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau, y'all. Tchau, y'all. Tchau, y'all. Tchau, y'all.